Pessoal, hoje vai começar um vlog que eu vou fazer sobre a minha faculdade A gente vai fazer umas fotos hoje, então eu vou levar vocês comigo o dia todo Sim gente, eu... Acabei de acordar, são 10 e pouquinho Por isso que eu tô com esse cabelo assim, eu durmo assim e depois num outro vídeo eu falo pra vocês O porquê de eu dormir assim, tá bom? E isso é muito bom pro cabelo, já vou avisando Depois eu conto pra vocês isso num outro vídeo, tá? E... eu tô ligando o computador pra poder ver como é que tá as coisas Eu vou precisar fazer umas coisas em relação ao vlog também E vou tomar café agora E depois eu volto É, eu já fui lá no banco, acabei de voltar Tive uns problemas lá, fui cancelar uma outra conta, enfim, nada de mais, coisa pessoal Eu vou... agora eu vou tomar um banho, vou me arrumar pra poder ir lá na 25 de março Comprar uma flor E como eu vou fazer umas fotos hoje pra faculdade Eu vou precisar de uma flor pra colocar no cabelo o coque Porque o tema é tango Então, assim, vocês vão tá comigo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, dê muita risada Porque... Pessoal da faculdade, é tudo bagunceiro, tá? E hoje eu vou pedir desculpa pela iluminação Porque vai ser num teatro, então lá a iluminação é meio ruim, tá bom? Mas por enquanto é só, depois eu volto quando eu tiver mais ou menos arrumada, tá? Beijo Tô até descabelada, sério Eu arrumei algumas coisas pra levar E... Eu tô... são quatro horas, eu tenho que sair, sério E, tipo, eu tô mega atrasada, tá? Tipo, mega corrido, vocês não fazem ideia de como isso tá acontecendo Me chamaram no WhatsApp, que eu sei, deve ser o namorado e tal Mas, enfim É... Eu tô correndo muito, muito mesmo Meu quarto tá uma zona, ó Minha cama, olha isso Tipo, essa coisa... Essa aqui, essa mochila aqui Tem tudo que eu preciso E o negócio atrás também, quase tudo que eu preciso Então, lá vocês vão ver os preparativos das coisas e tal E, sério, tá corrida, tô cansada Mais tarde eu gravo Chegamos Quer dizer... Cansada pra caramba É, a gente tá no teatro já, ó Tipo, é isso É, a gente tá usando a iluminação do teto Que tem aqui por enquanto Porque a gente não sabe mexer no restante das coisas ainda A pessoa que deveria saber a iluminação ainda não chegou Sim, e meu celular apitou porque chegou coisa do WhatsApp Fato É, a gente vai começar a montar as tralhas aqui Pra poder fazer as fotos Vai ficar eu e mais um menino do meu grupo Tipo, eu tô morrendo de vergonha Né, Japa? E por enquanto é isso Vamos lá Cara, como eu falei Agora há pouco Eu já peço desculpa pela iluminação Porque tá horrível Sério, vamos... Ah, apareceu um flash Tipo, foi mal A Cícia já chegou Dá oi, Cícia Oi Cadê? A Cícia chegou Não, eu ouvi o barulho Cara, a gente... Trinta Cinco reais pra mim E por enquanto é isso Tipo, esse é o lugar A briga pelo tripé Quem vai ficar com o tripé? Deixa ele bambu Eu que mexi Vem aqui, ó Na... Agora foi Tá vendo que ele tá mesmo Oi Esta é a Maria Oi, gente Nossa, gente Eu quero ver nem como é que ficou a minha cara aqui, ó Vocês cortam isso, por favor Não Eu não vou tentar nada Opa, você sabia? Ó a nega já baixando os pincos Ó os pincos da nega Eu dou três tarefas, é o quê? Eu te quero só pra mim Como as ondas são do bar Quem tá fora de citada? Como? Com o braço Você tem essa cara de cu Porra Não pode com a cara de cu, né? O quê? O que eu fiz? A cara de bunda que você faz? Não Será que nada vai atorvecer? Momento Titanic do negócio Tá bom O flash tá matando, velho Eita Tá gravando, hein? Tó Não, a gente não vai gravar Vai esconder Mas depois a gente enrola Deixa o vomesso solta Não, mas aqui é menor Porque ele é escuro Gente, eu preciso de uma capinha dessa pro meu Onde você mostrou? Numa lojinha da Claro Quanto você pagou? 15 reais Sério? Não Você já vai pra cá de música? Não, eu vou me arrumar O que eu tô comendo dela É um copo de baixo Que bom que eu comi duas coisas Que são duas Você não tá com pente nem nada, né? Nada Eu não uso pente no meu cabelo Depois que ele tá seco Então, porque o problema É que vai ter que dar um jeito Maria morreu Puxar o quê? É o cabo dela Dorme não, Maria Não, mas eu já tô com a franja Solta Solta Já tem uma franja meio que dividida aqui Então, entendeu? É que ele puxava extremamente Não, mas não precisa ser idêntico, né? Sim, é muito Eu achei tipo assim, assim E eu tenho que ver qual lado O cabo já vai ficar Este Este, por causa do corte da saia Eu só coloco aqui Sim Que ela vai ficar assim Exato Ah, mas Que fica a baixa reta Senão ela não vai ficar Não, porque Eu pensei em trazê-la aqui Mas Era uma boa Eu tenho creme de cabelo Eu tenho que se ver Você quer o creme? Espera aí Não Eu preciso de um espelho Olha pra mim Dá o celular da Cícer Eu ia colocar o... Não, o celular da Cícer já tá ótimo Segura aqui pra mim Deixa eu dar uma direto pra galera Ele falou que ia vir seis e meia Eu acho que não Falta a Camila e o Marco Camila vai chegar só mais tarde Que ela ficou presa no trabalho Só mais que a gente vai chamar a Cícero e o Cícero Olha A gente só precisa de um bagueiro É Só falta ele Você consegue ligar pra ele? Ele não anda com o celular ligado? Olha Vai ficar algo bem puxado pro lado É Mas tem que ser de caminheta Porque a gente só vai fazer pra essas lados Então independente Dá A gente vai fazer quantas fotos? Assim Vai fazer só Várias, né? Porque a gente Várias com várias Você vai sair da rua Calma, mulher Vai Vai Conseguiu? Eu deixo de até respiração Né? Essa é a gente que ficou da hora Nossa Eu tô achando aí A foto Eu vou jogar um pouquinho Nessa foto Essa foto Essa foto Essa ficou boa Vem com a Marisa Você começa Dá a máquina É uma máquina Acho que a acampada vai ser feita Entendi Você tipo Abaixa E segura A acampada Mas a gente tem que passar isso tudo Eles todos É tipo Colocando a acampada Só que a gente de fundo Entendeu? É a gente tipo Embaixada de fundo Sim Camila Vai, você ajeitei Que o meu joelho dói Ajeitei Chega lá Você voltou? Não Tô Foi? Não Chega lá perto da câmera Ah, mas que delícia Deixa eu primeiro tirar com os pés de vocês Aí você vai Um, dois, três Tira com tudo Pronto A Maria A Maria Brigando Normal Uma briga eterna Isso aqui Seu bichinho tá vibrando Deixa eu ver meu bichinho Alguém me chama Pode parar aí Eu já vou botar uma corda aqui Apaga Apaga Vai, faz a pose logo Vai Mira essa perna Vai Vocês tem que conseguir Deixar o mar Já vai A gente tá Vai Isso Não Você tem que ir mais pra frente O quê? Você tem que ir mais pra frente Vai pra frente, Maria Pra pegar as duas Por fim Em casa Ainda estou toda trabalhada Na maquiagem Como nos outros vídeos Eu tô muito cansada Cheguei em casa agora Nem sei o que horas são Deve ser São dez e meia da noite Estou mega ultra power Cansada Sério Mas foi divertido As fotos ficaram meio legais Tá? Por isso que eu tô com o coque assim Tem as florzinhas Que eu estava usando Que é esta aqui São duas Tem essa São as duas São bem parecidas E esta aqui Da cor da minha unha E... Foi bem legal Divertido Tudo bem que atrasou Um pouco Mas eu gostei bastante Do resultado das fotos Foi bem interessante Fazer um trabalho assim Tá? E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse vídeo Se vocês gostaram Dê um like pra mim Compartilhem Tá? Que assim me motiva a fazer mais e mais vídeos E pra quem quiser saber Isso é só um coque normal Que em vez de eu deixar no centro Eu puxei tudo pra cá Minha franja básica Eu puxei tudo aqui Tá bom? E não esqueça de dar um like Compartilhar com os amigos Mostrar É divertir É engraçado fazer trabalho Da faculdade E é esse o resultado Então Big, ultra, mega, hiper beijo Meus amores Tá? E... Esse é o vídeo finalizando O VEDA Do mês de abril Estou triste Por esse lado Porém feliz Pois eu consegui fazer vídeos Quase todos os dias E os dias que não dava Eu postava dois vídeos No dia seguinte Então De qualquer forma Eu fiz VEDA Todo santo dia Eu gravei Todo santo dia Espero muito mesmo De coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostaram de ter vídeo Todos os dias E se não tivesse todos os dias Pelo menos Dois vídeos em um dia Tá? E o Big, ultra, mega, hiper beijo Pra vocês Tchau!